Finta agora galera, ó Ó, dá pra você que eu tento aqui, Dizão, ó É, dá um 190 por hora esse trem aqui, rapaz Ah, moleque, será que deu duzentos, cabrinha? Rapaz, o barulho deu uma segurada aqui, agora mostra, galera Quase desligou o motor Hum, mano, não sei se vocês perceberam aí, galera Olha pra trás Olha isso, galera, olha isso que aconteceu Você acha que azedou? Agora azedou Olha aí, ó Aí galera, ó Demorei, mas trouxe o vídeo da CB300 Essa moto tá parada faz uns 15 dias já sem andar Porque a gente tá de férias aqui, a outra gente tá fechada A gente tá de férias, final de ano E a moto tá meio abandonada E montei o Fistão 82 aqui Vocês viram o vídeo da montagem, que eu fui colocar o comando e não deu certo Tive que desmontar Acabei montando um 82 E eu vou fazer o vídeo dela agora Vou na pista É, infelizmente não vai dar pra fazer um top speed Por quê? Porque o painel trava 180 Como todo mundo sabe aí Eu comparo ele A CB300 trava o painel 180 A CB300 aqui, ó É a CB300 original E o painel também trava 180 Essa daqui é a Fistão 82, certo? Foi pra 315 cilindrada Lá no vídeo que eu gravei Eu errei No final eu falei 8.4 Mas não é 8.4, tá galera? Eu falei, ah, entregou o ouro Não entreguei o ouro Eu falei errado mesmo Então é porque eu tô aqui pra fazer esse vídeo Vou andar com ela E vou ter que desmontar, galera Por quê? Porque a moto tá fumando Não vou falar o porquê Eu já sei o problema Por que tá fumando Quero que vocês deixem no comentário aí Se vocês adivinham O que que aconteceu O porquê que essa moto tá fumando Eu vou fazer a montagem E quem acertar Acertou Vou desmontar o motor Vou mostrar pra vocês O que que tá fumando Eu vou desmontar pra pegar o pistão Vamos dar uma ligadinha aqui nela E detalhe A moto tá dando muita falta Tava dando muita falta Coloquei um módulo remapeado Do neguinho Da CB300 do neguinho, certo? A moto deu muito excesso, galera O que eu fiz? Tive que colocar um bico menor Olha a loucura A doideira Tive que colocar um bico menor Tô com a mano aqui, ó A mano que eu fiz o vídeo da Da coisa E outra coisa, galera Teve gente aí Que né Falaram que eu não sei mexer Que eu não sei o que Eu não sei mesmo Tô aprendendo Tô aqui pra aprender Mas tem uns comentários aí Que o cara sabe muito menos que eu Porque eu Teve um indivíduo aí Que falou que eu tava fazendo a leitura errada Que eu tava fazendo a leitura ao contrário Que quanto menos os numeração Era falta E maior numeração era excesso Então o meu amigo aí tá certinho É isso mesmo, beleza Mas tá errado Ele tá certo É ele, cara A moto ruim vai ligar Por quê? Por causa Do problema que tem aqui Que eu não vou revelar o que é o problema Só vou revelar lá Que eu vou abrir o motor E também revelar Que não é o 8.4 É o 8.2 O pistão Eu não vou falar o problema aqui Esse problema Tá entrando óleo No meio do combustível Vou contar uma dica pra vocês aí Tá entrando óleo No meio do combustível E a moto tá Ficando Tá horrível Mas mesmo assim Eu vou andar Mas a moto tá andando bem E com a mão Isso não é um Acho que a primeira Posicionada Do motor Que a gente tem Que a gente tem Uma e corre Ó Vai ser nitrogênio Vou desmontar o motor Por causa disso A moto nem para a lenta De vez em quando ela para De vez em quando ela não para Tá entrando muito óleo Dentro do combustível A moto tá no alto Muita balda embaixo A moto aqui O caboclo falou Que essa numeração É excesso Tá galera Não é excesso Isso aqui é falta Ó Tá com o moto remapeado Forte pra onze mil Tá pra limitar Ela vai cortar com onze mil E tá fumando pra arrebentar Galera Então eu tô indicando De andar nessa porta aqui Não tô andando com ela Mas eu decidi trazer um vídeo Antes de desmontar Mostrar pra vocês Não é risada capeta Antes de desmontar aqui galera A moto Eu vou mostrar pra vocês O que aconteceu Tipo assim Foi um erro meu Eu sabia desse erro Mas persisti no erro E eu vou mostrar pra vocês Somente se deixar Dez mil likes nesse vídeo Porque esse vídeo Eu vou acelerar na pista agora Vou andar conversar com vocês Ali pela GoPro Não vai ser monetizado Então Eu peço pelo menos Dez mil likes nesse vídeo aqui A gente vai abrir o motor Eu vou mostrar pro seu defeito Vou mostrar que é oito dois E vou trocar o pistão Pra um pistão novo aí Então Bora lá na pista A gente vai filmar o painel dela Provavelmente pra não Vai travar a 180 Porque a original Já trava a 180 Preparadinho Vai dar mais de 180 por hora Então clica no vídeo aí Analisa só Aê Tamo aqui com a GoPro agora Comprei o microfone aqui galera Mas esse microfone aqui Não tá belas coisas não Certo O microfone aqui Não gostei muito Do som desse microfone aqui não Mas tá aqui Vamos aí Dar uma voltinha com a CB Essa bezeira aí Olha o pneu do bagulho Olha só o pneu O pneu da frente Tá meio murcho Mas tá parado Tá meio murcho o pneu da frente Mas Põe na calibre esse pneu Tá murcho Mas não tá tão murcho assim Tá aqui A CB300 Original Apenas Escapamento Igual o meu E relação igual a minha Aqui eu tô andando 3816 Passe fino E ali também 3816 Passe fino Igual eu andava Quando tava original Não mudei relação Só coloquei o comando É 15 né É 15 né É 16 não É 15,38 E as duas é 15,38 Tá voltinha Vou mostrar pra vocês aí A CB300 galera Ela tá fumando Olha lá pra trás Só que o bagulho Corre de verdade Mesmo misturando O O óleo no álcool aí A moto tá correndo E vocês vão ter uma prova disso Então já deixa o like aí Vocês vão ver Outra coisa Não recomendo pra ninguém Esse tipo de De gerabilidade aí Certo Não tentem Ficar correndo Na pista galera Só vou correr aqui mesmo Pra mostrar o vídeo Pra vocês Mas eu não recomendo isso Pelo amor de Deus Não faça isso Então ali Nossa amiga Que é a CB300 original A moto dele aí Limita 180 por hora Que é a moto Dentro do original Ela corta 180 no painel dele ali Certo A minha também cortava 180 quando era original O corte original Do original Só que agora aí Ela tá sem corte E preparadinha Então ela Passa fácil Do 180 aí De quarto Ela já passou Do 180 Tá certo Vou dar uma voltinha Na pista Igual eu fiz O vídeo da Da Factor Eu vou andar Aí na pista Olha a foto Que a moto Tá de baixa Galera Que ela tá com Módulo aqui Não foi feito Pra ela Esse módulo Entendeu Eu tive que Esse módulo Dá muito excesso Pra acertar Esse módulo Eu tive que Colocar um bico Menor Olha a doideira Graças A A wideband Aqui Eu fui Tentando acertar Algum bico Que daria Pra colocar aqui Sem a moto Você vai por aqui? Eu vou pra cá Com menos moiado Pode dar a volta? Hã? Pode dar a volta É, eu vou dar a volta Eu vou por lá Pode ver que aqui Não tá 100% acertado O combustível aqui Ela dá um pouco De excesso Às vezes em alta E dá muita falta Embaixo Esse módulo Muita Módulo É até ruim pra ligar Galera Pode ver que ela Fala embaixo Já tentei Colocar Já coloquei Gasolina Uma moto Piora mais ainda Aí Ela dá uma limpada Embaixo Só que ela Piora a alta A alta Fica muito excesso Galera Não dá nem pra andar De alta Vamos dar uma aceleradinha Aqui Sentado Tá, galera Sem deitar na moto Você vai sair ali? Hã? Você vai sair ali? Você vai sair ali? Vou controlar a frente Galera Ó Fechado em gerado Aqui A Fereza Ela apresenta É bem demais É original É o excesso Pode vir na Na Nanda Aqui Ela tá tendo excesso Pode vir aqui Tô tendo excesso Galera Ó É uma moto Que boa Ó Se alguém não chegar aqui Pode vir que a moto é excesso Em alta A C300 Ali é original Galera Anda Feito O Saravá C300 Anda pra cacete Pode ver que o bagulho Vem na minha bota Galera A moto tá engordando demais Em alta Caiu pro 60 Em alta Caiu pra 60 Aqui em alta Muito excesso Mano Gorda? Gorda Gorda demais Eu vou lá pra lá Dar uma volta Falou? Vocês podem ver aí Galera Que a C300 Original ali Anda pra inventar Tá muito sol Talvez vocês não vão ver A leitura da Nano Aqui Mas eu acho que dá pra ver O painel aqui Não sei como tá a gravação Eu acho que tá dando pra ver O painel Vamos dar uma cena A gente precisa ver Aqui ó Ó De quarta galera Ó a moto Ó Quarta Quinta agora Ó Quase Já deu 180 por hora Galera A moto Certo? Tão falando Seus que o bagulho anda Pra arrebentar Vocês não acreditam? Anda Anda mesmo O bagulho anda De verdade Eu vou mostrar Que o de empendela Embaixada Subida Certo? Vou mostrar pra vocês aí Ó Aqui Vai ser mais baixada Galera Aqui é baixada Já E nem reduzi Mal já Ela tá de quinta Aqui galera A moto Tá curtinha Tá bem curtinha Tá gostosa Pra andar Nossa A gente vê Meu medo É esse motor De Estaticar Porque Esse motor Aqui não tá legal não Galera Aqui é uma curvona Ó Parou pra travar 180 Tá vendo? Ó De peito Sem deitar Galera Travou 180 Sem deitar Sem deitar Sem deitar Sem deitar Sem deitar Só que não dei conta De fazer a curva Rapaziada Você é doido Tipo que o motor Tá nove mil E Tá gritando demais Galera Eu tenho até medo De deixar ela girar Os ondas aí Porque esse pistão Que tá aqui Ele é muito leve Ele é cinco gramas Ai Agora eu não lembro mais Mas acho que é cinco gramas Mais leve Que o pistão original Então você imagina Um pistão 82 milímetros Em diâmetro Mais leve Mais leve Do que o pistão original Que é a 7.9 A moto tá andando Com comando 320 Aqui galera Tá Comando em 320 grau É É um comando WGK Aqueles WGK 320 Só que eu Acabei dando uma reduzida nele Aumentei mais Um décimo de levante Aí nele Certo Eu reduzi um pouco Ele aí Eu tinha umas pastilhas grossas Então o comando Ficou show Então um dos grandes Diferenciais dessa moto É esse comandinho aqui É um comandinho pequeno Não é um comando grande Vamos aqui nessa pista Aqui que é um pouco Mais tranquilo Galera Aqui tem bastante subida É bastante baixada Subida e reta aqui Então vamos A queima Pode ver que a moto Tá dando falta Até 5 milímetros Ela dá falta Depois em alta Ela dá um excessinho Mas só que ela tá Um excesso mais pro ideal Galera Tá A moto tá filé A moto tá boa Eu só vou mexer mesmo Por causa que tá fumando Eu vou desmontar esse motor Eu vou mostrar pra vocês O que que eu aprontei aqui Alguns vai falar Mas você é burro pra cacete Rapaz Eu sabia que ia fumar Mas eu tinha chances De que ia parar Só que não parou Certo Tá fumando E baixando muito o óleo Então eu tive que colocar Até óleo aqui agora Pra vir gravar esse vídeo Se eu ficar andando com ela O óleo some Galera Se eu andar 2 dias com ela Baixo cá Vai tudo óleo Vamos dar mais uma aceleradinha aqui Tô com dó Não posso quebrar esse motor Né galera Porque Eu quero aproveitar essa camisa aqui Só quero só trocar o pistão E tem que tomar cuidado Pra não roer também O comando Né Ó De 11 mil De 11 mil Ó A lasqueira Aqui está bem ruim Galera Muito buraco Tomar um chão Aqui não tem palito Ó Onde que está bem Vem Olha o subidão Ó Onde que nós sobrou Enrolado Se tem muita curva É meio perigoso Tá um fato Tá cando a 140 por hora 130 por hora No máximo 150 e poucos por hora Então É fácil A agibilidade Aí dá fácil Agora a CB aqui Que esses pneus finos Galera Esses pneus finos Tudo pneu fino Pneu mais careca Que o meu avô É meio perigoso Fazer umas curvas aqui A 160 É 170 por hora Pode ver que a moto Anda a 170 por hora Fácil 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 Se eu pôr mais relação A moto Vem mais Mas tá bom assim Tá bom Ali está um baixadão Onde eu dei 154 Cair a marra Vai dar uma aceleradinha Vou mostrar pra vocês O desempenho De todas as marchas A gente vai sair de primeira Até quinta Ela vai trovar o painel rapidinho 180 na baixada Primeirinho Eu vou deixar girar 11 mil Quase todas as marchas Vai se ligando Aqui eu tô Cadê a moto Pai Desce Desce Ó Aqui é em quarta Vamos galera Pai Eu vou tomar 11 mil A parte Sinta agora Galera Ó Dá pra você Contar aqui Piquizão Ó Tá um 190 por hora Esse trem aqui Rapaz Ah Moleque Será que deu 200 Essa briga Uhul Aqui o bagulho anda Fumando tudo Fuma mais corre Rapaz Ó galera Aqui eu acho que passou De 190 por hora Eu senti Pelo tanto que o giro Subiu aqui Eu creio que passou Fácil De 190 por hora Ali Você viu É questões De segundo Galera A moto Tá muito Muito boa A moto Tá excelente A moto Tá lisa Pra andar Infelizmente De 5 mil Giro pra baixo Ela tá dando falta Pode ver Eu fiz esses dias Até um vídeo Com ela Quando liga fria Se eu ficar segurando Um giro De 2 a 4 mil A curva Galera Fica inteira Vermelha Inteira Inteira Vermelha De tanta falta Que dá Aí vem um caboclo Lá nos comentários Do outro vídeo Falou que Essas numerações Que tá mostrando a moto Aqui é excesso Só se for excesso Lá na cidade dele Porque aqui não é não Aqui é falta E o cara falou Que é preparador Então eu não sei Que tipo de De bagulho Que o bicho tá usando Aí que Tá marcando o contrário Ele falou que eu tô errado Que o meu tá marcando o contrário Eu tô falando errado Então Vamos voltar Parar de judiar um pouco Desse motor Mas a emoção Galera Se você travar um painel Desse 180 É monstro Galera Ó Detalhe A moto vem no cabo Tá Ah moleque A moto vem no cabo Fih Ó Segundinho Ó Logo vem galera Eu vou dar uma aceleradinha gostosa Fazer o painel Travar 180 Seja um dia Muito de motor Ó Aqui a CB Morre Fih O cima vai correr Ó Travar 180 já Pai Ó Menos 180 Vamos tomar menos 255 Fih galera Não sei Mas deve sair Agora Vamos lá embaixo Olha o junte Assim ó Olha o girão Ó Porra mano Tá subindo agora Ó Vamos começar Ó 165 por hora O bagulho tá subindo 150 por hora Ah moleque A moto anda Fih Anda que é uma delícia Rapaziada Vai deixando o like Pra fortalecer o canal Porque Todos esses vídeos Que eu tô fazendo Na pista Na rua Andando Não tão sendo monetizado E querendo ou não A monetização Ajuda o canal Entendeu Ajuda Porque É um dinheiro Essa galera Que entra Então Esses vídeos aqui Às vezes Correm o risco De De a polícia pegar A gente tomar uma multa Então dependendo da multa De se tomar É o que o YouTube Paga no mês Então aí Já não tá pagando Porque o vídeo Não tá monetizando Então deixa o like Pra fortalecer o canal Se inscreve no canal Que a gente tá chegando agora E é isso aí A gente vai começar A trazer esses tipos de vídeo Mostrando Após a preparação Mostrando Como que tá O desempenho da moto O torque Tudo Certo? Então é isso aí Eu vou desmontar O próximo vídeo Fiz esse vídeo Pra mostrar pra vocês Vamos lá pra oficina Vou chegar lá Finalizar o vídeo lá Vim mostrar esse vídeo Pra vocês Mostrar a CB300 Antes de desmontar Porque senão Vai ficar um negócio chato Montou E desmontou a moto E... Então é... Complicado Galera Aqui é muito perigoso É muito buraco Galera Olha as baixadas Que tem aqui Dá até furar a barriga Ó E segurar Ó Caramba Vai do céu Parece que vai sair O guidão da mão Ó Ai Tá na cheta Ó Aqui dentro do bagulho Anda Bagulho anda de nerdado Ó Vou dar uma amarrada agora Ó Sentir que dá uma amarrada Tipo aquela amarrada Galera Que parece que vai Colar o pistão Sabe Não sei se o vlog Tá acabando Aqui na Nano Não acusou falta Certo Tá meio pro ideal aqui É... Vou parar de odiar Dessa moto Porque senão A gente vai Acabar com esse motor Eu não andei com ela Eu não andei com ela Na pista Desse jeito ainda É a primeira vez Que eu tô andando Com ela na pista Assim Eu dei umas puxadas Lá para a oficina Só Mas não andei longe Assim Galera A gente se bagulhando De resto Ó Tá dando uma amarrada Galera Rapaz O bagulho Deu uma segurada Que agora Mostra Quase desligou o motor Mano Não sei se vocês perceberam Aí galera Olha pra trás Olha pra trás Galera Olha só Mano Quase Quase travou o motor Galera Rapaz Olha aí Essa é o vivo Essa hein Mano O bagulho Começou a murchar 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 Já cortei na embreagem Já pedi A moto quase desligou Já deu uma segurada Quase desligou Galera Não sei o que tá acontecendo Infelizmente eu não sei A moto tá com modo Mano Parece que colou pistão Olha o duro que aqui Não tá causando falta Na moto A moto tá com bico menor Porque tava dando muito excesso A moto nem ligava Nem andava Com bico original A moto nem andava Tanto excesso que dava Coloquei o bico menor Coloquei o bico menos furo A moto ficou um raio Pra andar Rapaz Será que não vai chegar Na oficina de volta Puxa Não tô aguentando Ó Vê se vocês vão escutar Eu pra lá Vou mostrar o barulho Pra vocês Mas acho que dá pra escutar O barulho andando Pode ver Colou pistão Certo Ó Colou galera Colou mesmo Só que aqui colou A falta de óleo Não foi falta de combustível Vou desmontar esse motor É Próximo vídeo aí Que eu tiver um tempo Desmontar Esse motor Eu vou desmontar E aumentou mais A fumaça Tá fumando bastante Quer dizer A chance de eu aproveitar A camisa agora É De zero De zero a cem É zero De eu aproveitar Eu queria aproveitar A camisa Pra não perder Pra pô Só trocar o pistão Mas Não vai dar Porque agora Agora colou Colou de verdade Aqui mesmo Galera Vou ir até vergonha De Ficar andando Fumando Você é louco A moto Perdeu força Pra caramba Agora galera Olha isso galera Olha isso O que aconteceu Você acha que azedou? Agora azedou Olha aí Ó Olha o barulho Pistão colado Rapaziada Ó Nossa Olha o cabo aqui Mano Só no piaco Olha Quase me deixando a mão Olha isso galera Ó Rapaz É isso rapaziada Vamos parar por aqui Certo Olha isso Mano Olha a chaminé Aqui ó Olha a chaminé Ó Olha a chaminé Ó Ô louco Bicho Nossa Mano Então é isso aí Rapaziada Guardar a CB Pra dentro Certo É Deixa o like aí Ó Falei pra vocês Pra fortalecer Porque esse vídeo Não vai ser monetizado A gente corre até o risco De dar algum BO ainda Porque não pode ficar Acedendo na moto assim Vocês viram aí Que a moto Tá andando pra arrebentar Tava Porque agora Agora azedou tudo aqui Agora fodeu com tudo Arregaçou tudo Arrombou tudo aqui agora Vou mostrar em próximo vídeo aí É Vou abrir o motor Vou mostrar pra vocês O que eu tava falando E vou mostrar pra vocês Que essa moto colou agora Por falta de óleo E Tomara que não danificou O meu comando Que eu tive tanto carinho Pra preparar eles Pra Pra essa moto aqui Então vocês podem ver aí Um pouquinho da Do Da força Do uma CB300 Com apenas 15 Não 15 não Que ela é 291 É 291 Pra 315 Da 19 cilindrada É isso galera 19 cilindrada Acho que é isso né Vamos ver Conta mais Pra quem não sabe galera A CB300 Ela é 291 Cilindrada Tá galera Não é 300 cilindrada Então vou pegar ó 315 Menos 291 Nossa Errei feio mano 24 cilindrada A moto aumentou Certo É Se for ver É bastante coisa Pra aumentar numa moto Assim Geralmente Aumenta 20 10 15 Aqui aumentou 24 E tá aqui Essa moto ainda não tá acertada Vocês podem ver Que o jeito que a moto Tá andando aqui fumando Vocês vão ver Depois que eu Que eu trocar o pistão Vocês vão ver O que que Vai ser uma CB300 Aí eu vou dar um jeito De pôr o Corolla ali do lado E a gente vai gravar Essa moto dando mais 200 por hora Beleza Deixa o like Se inscreve no canal E é nóis Até o próximo vídeo